Olá, bom dia! Hora de despertar para o AutoSport. A gente vai para a África de moto. É o primeiro episódio de uma grande aventura. A gente acha que só está tendo terra abatida, do nada vem um areião muito fofo. E ainda tem outras atrações. Um francês invocado, movido a energia limpa. Que tal comprar um carro pela internet, pagando a metade do preço. Um jeito de trocar o óleo sem desperdício. Uma empresa que deixa carros antigos, assim, novos em folha. O prazer de mudar o visual. O jovem sempre acredita que nunca vai acontecer nada de ruim, né? No trânsito, muitas vezes, a razão funciona à base da emoção. Vai começar a aventura na África. O piloto Leandro Melo é o AutoSport cruzando o deserto. Um jeito diferente de aprender mais sobre máquinas e pilotagem. Cinco dias de aventura. Bem-vindo a Namibia. Um giro por uma das rotas do rali mais famoso do mundo, o Paris-Dakar. Eu sou Liana. Como você percebeu, eu sou a única garota que está rodando com o grupo. O grupo parte da capital da Namíbia, Windoeck. Serão 1.500 quilômetros pelo deserto até a volta ao mesmo ponto. O equipamento de segurança inclui o protetor de coluna. E as roupas ganham reforço. Imagina um tombo a 190 quilômetros por hora, você enrolando com cascalho, com tronco. Então a roupa tem que te oferecer proteção contra impacto e principalmente contra abrasão. Ela tem que resistir a esse deslizamento contínuo. O começo é moleza. O asfalto macio, a terra batida, mas o terreno muda de repente. Esse é um problema. A gente acha que só está tendo terra batida, do nada vem um areião muito fofo. E aí você perde a frente, perde a direção. A frente da motocicleta fica totalmente boba. Tem que pôr o corpo bem para trás e passar na velocidade. As motos, a maioria BMW F800GS, são feitas para quem gosta de aventura. Uma suspensão com grande curso, o que ela vai possibilitar? Além de você ter uma absorção de impacto, olha o vão livre em relação ao solo. É muito grande, você consegue superar obstáculos. Um motor que rende cerca de 90 cavalos. Então quando eu preciso de força para ter uma grande aceleração, o motor responde muito bem. E principalmente rodas com aro 21. Hoje muitas Big 3s tem rodas de 19 polegadas, limitando bastante o uso off-road. Para o Rally, só os pneus originais foram trocados por outros mais resistentes. Sem grandes sustos, os pilotos cruzam a reserva de Erinde. 70 mil hectares de vida selvagem preservada. Mais adiante, surgem as retas, que parecem infinitas. Quando o terreno é ruim, a gente tem que pilotar em pé, jogando o corpo bem para frente, fazendo com que seu peso anule a força do vento, deixando a mão muito mais livre. Isso é uma dica muito importante, porque depois de 50 quilômetros, você já não aguenta mais nem pilotar a moto de dor na mão. A imensidão é um convite para testar os limites da moto. Teve uma hora que eu fiquei a 180 km por hora, a moto flutua. Essa adrenalina de você estar andando muito rápido no lugar onde você não conhece, é o que motiva os pilotos a estarem lá competindo. Ele sabe. Jean Zevedo já chegou a 192 km por hora, pilotando uma KTM no Paris-Dakar, que ele já disputou 13 vezes. 10 no circuito original e 3 na América do Sul, para onde o rali foi transferido em 2009, por causa das ameaças terroristas na África. Mas a velocidade tem suas armadilhas. Ele levou um belo sono, está recebendo atendimento médico. O piloto Ronald Miller, da Alemanha, teve duas fraturas no ombro e quebrou também uma costela que acabou perfurando o pulmão. Para ele, a aventura terminou aqui. Para o restante do grupo, pé na estrada. Andando no deserto, é tão aberto, o fundo é tão infinito que você fica sem referência. E você começa a olhar tão distante que você começa a imaginar. Às vezes eu olhei, ah, três motos, acelerei para chegar, é uma pedra, uma árvore, você começa a ver coisas. No próximo programa, você viaja com a gente pelas dunas gigantescas da Namíbia. Eu vi um milhão, a sorte que eu freiei, eu ia sair de um abismo. Todos os perigos da areia. E o esforço para continuar na prova. Estou morto. Outro esporte. Outro esporte.